A Escola Superior de Teatro e Cinema comemora hoje 175 anos. A data é assinalada com uma homenagem a Manuel de Oliveira, onde participam o ator e encenador Luís Miguel Sintra e o crítico de cinema João Lopes. Em 1998, a escola mudou-se do Coração de Lisboa para Amadora, para um edifício da autoria do arquiteto Manuel Salgado. A repórter Sandy Gageiro, acompanhada por Pedro Azevedo, leva-nos a passear pelos corredores da Escola Superior de Teatro e Cinema. Estamos na Amadora. A Escola Superior de Teatro e Cinema deslocou-se da Rua dos Caetanos, no bairro Alto, onde era o edifício e ainda se mantém o edifício do Conservatório Nacional. Instalou-se aqui em 1998, num edifício projetado pelo arquiteto Manuel Salgado. Tenta ser um edifício muito mais funcional, muito mais amplo, com melhores condições, do que as condições antigas que tinha no Conservatório Nacional. Agora já estamos na parte do teatro. Exato. Estamos neste momento no pequeno auditório. Decorrem aqui muitas das apresentações finais da licenciatura e do mestrado em teatro. Podem-me explicar o que é que estão a fazer? Que trabalho é que estão a fazer? Resposta a vós. Estamos a fazer um trabalho para a disciplina de média, onde utilizamos a imagem, vídeo, a dinâmica entre as cores, os sons, e onde depois nós vamos entrar a fazer uma performance com o programa a trabalhar connosco. Portanto, com as imagens, com os sons, com as cores, não é? Estamos no guarda-roupa do departamento de teatro. Temos aqui também a nossa mestra que dá esse apoio. E eu perguntava-lhe, tem visto nascer aqui, imagino eu, muitos especialistas nesta área também? Sim, bastantes, bastantes. Há alunos, de facto, interessados. São eles próprios que preparam os moldes, cortam e com a minha supervisão vão fazendo os fatos. Olá, Sérgio. Podemos só espreitar? Bom dia. Agora estamos na sala de visionamento, já do lado do edifício dedicado ao cinema. Exatamente. Nesta secção encontramos áreas de gravação com um estúdio de cinema e um estúdio de TV. Sou Luísa Marques, sou a Botecária da Escola Superior de Teatro e Cinema, desde 1998. Nós na Biblioteca temos, para além do livre acesso à informação, cerca de 25 mil documentos, alguns em reservado, não estão na totalidade em livre acesso. Temos neste momento obras que vieram de várias doações, que são únicas no país. A primeira Escola Superior a ter um edifício construído de raiz, a Escola Superior Artística, descendente do conservatório, a ter um edifício de raiz, que foi construído aqui na Amadora. É uma idade grandiosa a Escola Superior de Teatro e Cinema, como mora hoje, 175 anos.